E o primeiro sex symbol dos quadrinhos também vem sendo usado como arquétipo pela mulherada. Hoje eu vou te contar um pouco da história do arquétipo Jessica Rabbit. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao canal e se você ainda não me conhece, eu sou Mirella Marques, jornalista. Adoro estudar os arquétipos e se você também curte esse tema, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações e já deixa aquele like, Maru, que eu sei que você vai gostar dessa informação. A sexy Jessica Rabbit foi criada como uma forma de empoderamento feminino para ser o primeiro sex symbol dos quadrinhos. Isso lá na década de 40, 50. Mas a sua história e sua trajetória mudou muito dessa época até a sua estreia nas telonas em 1988. E eu vou te contar agora um pouquinho dessa história não revelada de Jessica Rabbit, que é um personagem mítico, muito utilizado agora pelas meninas como símbolo, claro, de sedução. Para atrair essa vibração de admiração e de sedução. E ela foi inspirada, esse mulherão foi inspirado pelas principais divas do cinema de todos os tempos. A personalidade dela é inspirada na Marilyn Monroe. A cintura, na Veronica Lake. Os cabelos, na Rita Hayward. Os olhos, na Marlene Dietrich. Seios e bustos, na Jane Mansfield. E o decote, na Vic Dogan, que era famosa por usar vestidos com costas nuas. Algo totalmente inovador e ousado para aquela época. A Jessica, ela foi criada, ela era uma ex-atriz de filme adulto, se é que vocês me entendem. E era casada com o nosso coelho amado, Roger Rabbit. E na história dos quadrinhos, ela não era assim muito fiel a ele. Mas quando a Disney comprou os direitos para transformar os quadrinhos em filme, a história mudou. O jogo virou. Ela passou a ser uma mulher fiel, que ama o seu marido coelho, porque ele a faz rir. E a ocupação dela também ficou diferente. Ela deixou de ser uma atriz para ser cantora e socialite. Mas a sensualidade continuou como marca registrada dessa diva dos cinemas e dos quadrinhos. Tanto é que foi cogitado, na época, transformar a Jessica em princesa da Disney. Olha só. Mas devido à pressão que os produtores tinham com que soltar essa imagem tão sedutora como princesa da Disney, abortaram a ideia e a nossa amada ruiva continuou espalhando seu charme apenas nos filmes do marido, estelados por ele. E nos últimos, ela vem se mostrando, como eu falei, uma esposa devotada e muito ativa para solucionar os casos em que seu marido, as confusões em que ele se mete, resolvendo os mistérios, provando que, além de linda, encantadora, sexy, ela também é muito inteligente e esperta. E esse arquétipo maravilhoso que a mulherada está utilizando no momento, como você pode ativar? Você pode ativar através das imagens, colocando a principal ativação de todas, a foto na tela principal do seu celular e escutando áudios de bioquínesis, que é o seguinte, gente, dentro daquela musiquinha que tem no bioquínesis, existem mensagens subliminares de acordo com as afirmações referentes ao personagem, ao arquétipo, no caso, que é um personagem. Então, sedução, com certeza deve ter isso. Vocês procurem canais sérios, canais que realmente vão, vocês têm segurança de que vão fazer as frases de uma forma correta, as mensagens subliminares. Eu vou deixar aqui, nesse vídeo, o link de uma bioquínesis que eu amei lá do canal Arquetom. Achei uma música gostosa de ouvir, super tranquila. Gostei, pense em ativar num futuro próximo também esse arquétipo. Eu gosto de trabalhar um por vez. Posso utilizar vários no mesmo período? Posso, mas eu gosto de sentir como a energia arquetípica é bem forte, eu gosto de sentir uma por vez. E só para ressaltar para vocês, é um arquétipo de sedução e também legal para relacionamento, porque a moça é bem casada. É um arquétipo que vai incentivar relacionamentos amorosos bem-sucedidos. Gostou? E aí, o que vocês acharam? Vão utilizar a Jéssica também? Escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha do personagem. Aproveita, deixa aquele like para a gente fortalecer a amizade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos, dos próximos arquétipos. Um beijo, tamo junto e até a próxima!